Olá, boa noite, quinta-feira, dia 29 de setembro, TVU Jornal, segunda edição, está no ar com os principais destaques do dia pra você. Eleições 2022. Não fez a transferência do título ou está viajando? Saiba como justificar seu voto pelo aplicativo. E os cristãos celebram, a partir do dia 1º de outubro, a Semana Nacional da Vida. Essas e outras notícias você acompanha agora no TVU Jornal, segunda edição, nosso jornalismo da noite pra Votoporanga e região. E nós começamos com boas notícias hoje. Viu, a Sede Ambiental encerrou o plano de contingência de água aqui em Votoporanga nesta quinta-feira. Com o conserto do Poço Sudeste, que está em pleno funcionamento desde ontem, o abastecimento já está normalizado. Com as chuvas nos últimos dias, o nível da represa municipal aumentou. Ainda há bairros com manutenções pontuais de vazamentos que podem gerar baixa pressão nas torneiras ou então suspensão temporária do serviço. A Sede Ambiental pede para que a população continue fazendo uso consciente da água. Isso é muito importante, viu? E o Ministério da Saúde lança campanha de doação de órgãos e tecidos. A Mariana Barbarelli tem mais informações pra gente. O Ministério da Saúde lançou essa semana a campanha nacional de doação de órgãos e tecido. O tema da campanha é amor para superar, amor para recomeçar. O objetivo do Ministério é incentivar a discussão do tema dentro das famílias. A lei brasileira determina que a família deve autorizar a doação de órgãos e por isso é importante que a vontade do doador seja conhecida pelos parentes. O Ministério reforça a importância do conhecimento dos familiares sobre a vontade do indivíduo em doar órgãos e também sensibilizar para autorizarem a doação. É deles a palavra final. E os cristãos celebram a partir do dia 1º de outubro a Semana Nacional da Vida. Eu estive ontem com o casal coordenador da Pastoral Familiar que falaram um pouco mais pra gente sobre o assunto. Confira o nosso bate-papo. A Pastoral Familiar e a Comissão de Defesa da Vida realizam a Semana Nacional da Vida que acontece de 1 a 8 de outubro. E quem explica um pouquinho mais pra nós agora são os coordenadores da Pastoral Familiar, o casal José Carlos e Marcelin, que falam um pouquinho mais. José, qual o objetivo desta ação? Nós vivemos numa cultura de morte. A sociedade hoje vive numa cultura de morte. E a igreja é muito preocupada com isso, então cria essa semana para motivar não só os cristãos, mas todos aqueles que têm interesse e respeitam a vida, para suscitar em cada um a importância do cuidado com a vida em todas as situações, desde aquele que está sendo gerado no ventre materno até a morte natural. E Marcelin, fala pra gente quais as paróquias que estão envolvidas. Todas as paróquias da nossa diocese, não só do Brasil, porque a semana é nacional, estão convidadas a fazerem alguma ação, alguma atividade voltada para a Semana da Vida. E dentro disso, nós já temos, né José, algumas atividades programadas aqui para as paróquias de Votoporanga? Sim, não só as paróquias de Votoporanga, mas de toda a diocese, já estão se movimentando, organizando programas, então nós já temos com programações que nos chegaram, paróquias Santa Luzia, paróquias Santa Joana, paróquias São Sebastião de Valentim Gentil, entre outras. E entre essas atividades são missas especiais, orações, vigílias, terços, no sentido espiritual, mas também ações externas, que seria a conscientização das pessoas com panfletagem, com textos, com orientações sobre a secuidade e defesa da vida. E se o pessoal quiser saber um pouquinho mais, essas informações a gente consegue pelo site da paróquia, da diocese? É, no site da diocese ou também pelo nosso contato, né, na Pastoral Familiar. E agora, para finalizar e deixar o convite então a toda a comunidade, a Marceline vai fazer esse convite todo especial. Então agora a gente deixa um convite especial para cada um, para que procurem nas suas paróquias, pelas redes sociais. Hoje a gente tem uma grande divulgação para que vejam essa programação e acompanhem dia a dia, durante essa semana, para que participem conosco. O TVU Jornal, segunda edição, vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre o assunto mais comentado da semana, as eleições 2022. Voltamos já já. Estamos de volta com o TVU Jornal, segunda edição, e agora com a previsão do tempo para você. Nessa sexta-feira, o tempo segue instável e com forte circulação de ventos. Com isso, pode ocorrer chuva a qualquer hora do dia na nossa região. Essa chuva pode vir volumosa e acompanhada de raios. E nós deixamos também um alerta da defesa civil da região para chuva de até 100 milímetros, até sábado. Vamos a algumas temperaturas aqui das cidades da nossa região. Em Américo de Campos, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Fernandópolis, mínima de 16 e máxima de 28. Em Polônia, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Votuporanga, mínima de 16 e máxima de 28 graus. E o assunto mais comentado da semana, eleições 2022. Termina hoje o prazo para a realização de comícios, debates no rádio e na televisão. E da propaganda eleitoral gratuita. Então, a partir desta sexta-feira, amanhã, o TVU Jornal Primeira Edição volta a ser exibido no horário habitual, a partir da 1h da tarde. E os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia do pleito, poderão utilizar o e-título para justificar a sua ausência às urnas, sem a necessidade de se deslocar. A Mariana tem mais informações para a gente sobre o aplicativo. Essa funcionalidade estará disponível nos dois turnos, das 8h da manhã às 5h da tarde. O requerimento de justificativo eleitoral pode ser feito no celular, através do aplicativo, ou também, pessoalmente, em qualquer local de votação, no dia e horário do pleito. Para quem não puder justificar a ausência no dia da eleição, tem o prazo de até 60 dias para regularizar a situação sem multa. E no domingo, nós temos um encontro marcado a partir das 17h, com a cobertura das eleições 2022. Acompanhe aqui a apuração dos votos dos votoporanguenses e a situação nas principais capitais do país. Direto dos estúdios, ao vivo, na rádio e TV Unifev, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Confira em primeira mão os resultados das urnas trazidos pela nossa equipe, diretamente dos colégios eleitorais de Votoporanga. Domingo, às 5h da tarde. Rádio e TV Unifev, nas eleições 2022. Eu espero vocês, viu? E o curso de Direito da Unifev promoverá atendimentos gratuitos na Associação Beneficente Fonte Viva, em outubro. As informações, quem fala agora pra gente é o Lucas Bafone. A Associação Beneficente Fonte de Vida está localizada no bairro Jardim Eldorado e as atividades estão previstas para acontecer no dia 15 de outubro, das 9h da manhã ao meio-dia. As orientações jurídicas serão oferecidas para a população por alunos da graduação sobre a supervisão dos docentes Walter Sampaio, Naila de Souza Rodrigues e Mariana Servo. O principal objetivo é analisar e aconselhar sobre os casos apresentados pela população, levando em consideração os aspectos legais. Além disso, se houver necessidade de resolução de conflitos, será feito o encaminhamento ao escritório modelo do Núcleo de Práticas Jurídicas ou para outros órgãos competentes, explicou o Neto. Mais informações podem ser obtidas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifeb pelo telefone 3422-2828. E o TVU Jornal 2ª edição vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã às 8h15 no Jornal da Manhã Unifeb. E a todos, uma excelente noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri